Levanta a mão pra outra aí, e vamos dar tchau pra crise, tchau pra crise, vem comigo assim ó Eu cheguei chegando, cheguei parando tudo, olha só pra minha mesa, tem champanhe pra todo mundo Do meu lado a mais bela, no pique de atriz, olha o semblante dela, dá pra ver que tá feliz Tinha gente do meu lado, me olhando meio confuso, no meio dessa crise o pretinho quebrando tudo Fica tranquila, hoje é no amor, tem champanhe pra todo mundo, a crise não me pegou Fica tranquila, hoje é no amor, tem champanhe pra todo mundo, a crise não me pegou É papo de rolê de lancha, mergulho em alto mar, passeio pelas ilhas, champanhe pra estourar Fica tranquila, hoje é no amor, tem champanhe pra todo mundo, a crise não me pegou Fica tranquila, hoje é no amor, tem champanhe pra todo mundo, a crise não me pegou É papo de rolê de lancha, mergulho em alto mar, passeio pelas ilhas, champanhe pra estourar Eu cheguei, eu cheguei chegando, cheguei parando tudo, olha só pra minha mesa Tem champanhe pra todo mundo, do meu lado a mais bela, no pique de atriz Olha o semblante dela, dá pra ver que tá feliz Tinha gente do meu lado, me olhando meio confuso, no meio dessa crise o pretinho quebrando tudo Fica tranquila, hoje é no amor, tem champanhe pra todo mundo, a crise não me pegou Fica tranquila, hoje é no amor, tem champanhe pra todo mundo, a crise não me pegou É papo de rolê de lancha, mergulho em alto mar, passeio pelas ilhas, champanhe pra estourar Fica tranquila, hoje é no amor, tem champanhe pra todo mundo, a crise não me pegou Fica tranquila, hoje é no amor, tem champanhe pra todo mundo, a crise não me pegou É papo de rolê de lancha, mergulho em alto mar, passeio pelas ilhas, champanhe pra estourar Aplausos